motor 1.4 turbo, câmbio automático 6 velocidades, bancada em couro, rodas de liga leve 17, MyLink Chevrolet com câmera de ré, é um conforto impressionante. Carro 2017, fizemos a revisão nele hoje e vamos vender com R$ 8.000,00 de desconto. Isso aqui é preço imbatível. De R$ 79.900,00, você vai comprar este Cruze por apenas R$ 71.900,00. Pesquisa aí. Tenho certeza que você vai querer comprar este aqui na hora. Cruze automático 2017, manual do proprietário, chave reserva. Amplo espaço na mala, são quase 500 litros de porta-mala. Motor moderno, já é um motor 1.4 turbo. Interior. Todo no couro. Carro super confortável, excelente espaço aí na traseira. Direção elétrica, volante multifuncional. Multimídia toda original de fábrica. É muito conforto, é preço imbatível. Carro com 84.432 km e fizemos a revisão nele hoje. Já vai levar a revisada, hein? É o filé de comprar, se pesquisar aí, ó. Sedã automático, motor turbo. Dessa qualidade, com ex-conforto, não tem nenhum no mercado. Esse aqui é o melhor preço, hein? De R$ 79.900,00. A loja Repasso de uma pessoa vai te dar R$ 8.000,00 de desconto e vai te vender por apenas R$ 71.900,00. Chama aí pelo plantão do WhatsApp. E aí E aí E aí Obrigado.